Tendo extraído o Rama em relação a coroação marcada para o dia seguinte, o rei da Charata convocou o sábio Vashista, o sacerdote da família. Com as mãos cruzadas, ele falou a seu guru assim, por favor, aconselhe Rama e Sita a observar jejum esta noite, pelo bem estar de todos, para que os obstáculos da coroação sejam eliminados. O sábio Vashista, que era versado nos Vedas, conhecia muito bem os mantras sagrados. Foi pessoalmente ao palácio de Rama para conversar com ele. Quando Rama saiu do palácio descalço para receber o reverenciado sábio no portão, ele caiu aos seus pés humildemente. Rama acompanhou o sábio em seu palácio com grande reverência e buscou suas bênçãos. Vashista disse, caro Rama, você será coroado amanhã. Portanto, você deve permanecer jejuando durante a noite com Sita. Continue cantando os mantras sagrados. E deu vários outros conselhos a Rama. Rama seguiu todos eles durante a noite. Vashista voltou a se encontrar com o rei. Enquanto Rama e Sita praticaram penitência durante a noite. Eles cantaram mantras sagrados, como aconselhado pelo sábio. Fizeram vários votos pelo bem estar da população. E aguardaram ansiosamente pelo dia seguinte. Havia uma senhora chamada Mantara. Uma senhora corcunda que acompanhava as sainhas. Ela ficou sabendo da coroação de Rama no dia seguinte. E ela correu ao palácio de Kaikei. Na verdade, ela era a companheira que dava palpites. E era uma grande confidente da rainha Kaikei. Quando chegou no seu quarto, Mantara falou em voz alta. Levante-se, rainha Kaikei. Uma avalanche de infortunios está subindo para arruiná-la e afogá-la. Dasharata decidiu fazer Rama o governante dessa terra. Na ausência de seu filho Barata. Kaikei, ao ouvir isso, ficou muito contente em saber da coroação de Rama. E deu seu colar a Mantara em retribuição à boa notícia. E Mantara jogou-lhe no chão e disse. Rainha descuidada. Amanhã, seu filho Barata será um sujeito e um escravo. Rama o matará. Você será reduzida ao estado de criada de Kaushalya, a outra rainha. Kaikei ficou muito confusa com as palavras dela. Ela que era sempre a conselheira de Kaikei. Como que ela poderia falar isso do príncipe Rama? Alguém tão cheio de grandes qualidades. Então ela perguntou a Mantara o que ela deveria fazer nas circunstâncias atuais. Mantara disse. Exija as duas bênçãos que o rei lhe prometeu. Peça ao rei que ele coroe Barata como o próximo rei. E Rama seja exilado por 14 anos. Mantara lembrou Kaikei para ser obstinada. E de coração duro para obter os benefícios desejados. Na manhã seguinte, Kaikei entrou instantaneamente no quarto do rei. Ela vestia um sare sujo. E removeu todos seus ornamentos e joias. E espalhou ele pelo chão. Então ela se esticou no chão derramando lágrimas de cricodilo. Da charata, foi até o quarto de Kaikei para ver o que está acontecendo. Ele queria saber qual que é o protesto dela. E ficou surpreso e horrorizado ao vê-la. Parecia uma viúva com um vestido feio e a aparência totalmente diferente da que ele estava acostumado. O velho inocente se esforçou ao máximo para saber o motivo da sua dor. Mas Kaikei permanecia no quarto muda apenas derramando lágrimas. Então da charata disse, juro em nome de Rama que farei o que você desejar. Me diga o que você quer minha querida esposa. No momento que o rei jurou em nome de Rama, Kaikei sentou. Ela conhecia bem o rei e começou com ousadia. Você se lembra que há muito tempo, ao ser atingido por flechas mortais em uma batalha, você desmaiou dentro de sua carruagem e você estava prestes a perder sua vida. Eu dirigi a carruagem na noite escura, tirando você do campo de batalha. Removi as flechas do seu corpo. Eu te confortei e te revivi. Você recuperou a consciência, então você me prometeu duas bênçãos. Da charata, imediatamente, sorriu e respondeu, sim, eu lembro de tudo isso. Peça esses dois benefícios, eu posso até te dar mais. O que você desejar, minha rainha? Só peça. Kaikei deu um suspiro de alívio e disse, seja fiel a sua palavra e aos seus ancestrais. Minha primeira exigência é que a coroa seja para meu filho, Barata. E a segunda é que você exile o príncipe Irama na floresta por 14 anos. Ao ouvir essas palavras da perversa Kaikei, o rei da charata ficou estupefado. Ele caiu inconsciente nesse mesmo momento. Quando da charata recuperou a consciência, ele olhou para Kaikei. Sentindo-se preso, ele parecia um veado que foi pego pelo tigre. E ele sentou no chão e gemeu impotente. Ele desmaiou mais uma vez. Tendo recuperado seus sentidos, ele caiu aos pés de Kaikei e implorou. Não envie Irama para a floresta. Sem água, sem luz solar, não posso viver um tempo sem meu filho Irama. Kaikei queria exilar a Rama por pura ganância ou estupidez. Enquanto isso, Rama e Sita estavam sentados em seu palácio, sem saber o futuro dos próximos eventos. O rei se agarrou aos pés de Kaikei e orou. Rama, não é como o próprio Indra? Todo mundo elogia sua veracidade, cordialidade, aprendizado, sabedoria, heroísmo e humildade também. Ele nunca proferiu palavras duras aos sábios. Como posso mandá-lo para a floresta? Perguntou o rei. Tenha pena de mim, na minha velhice. Você pode pedir qualquer coisa nesse mundo que eu te darei. Eu imploro que devolva meu Rama. Peço humildemente que você não envie Irama para a morada da morte. O rei ficou triste e Kaikei o ameaçou severamente. Se você não cumprir essas duas exigências, eu vou beber veneno e vou terminar a minha vida. Eu quero que você envie Irama de uma vez para a floresta. Kaikei então insistiu para enviar Irama de uma vez para que ele possa ser ordenado e na floresta sem demora. Da charata gemeu, bem, deixe-me ver Irama antes de eu dar o último suspiro. A morte está encarando meu rosto. Deixe Irama vir. No dia seguinte, a hora marcada para o coração estava se aproximando. Vaxistas e os outros discípulos marcharam para o palácio com água santificada. E Sumantra foi enviado pelo sábio Vaxista para despertar o rei de seu sono. Kaikei pediu a Sumantra para buscar a Rama, indicando que o rei desejava vê-lo. Sumantra foi ao palácio de Irama que estava preparado para a coroação. Ele deu a ele a mensagem que o rei e a rainha Kaikei exigiam a sua presença. Irama se apressou a obedecer, pois obedecer a ordem do seu pai era a sua vida.